Música Passo a palavra ao excelentíssimo senhor, juiz federal Sérgio Moro, que será o último expositor desta manhã. Muito obrigado, senhor juiz Sérgio Moro. Bom dia a todos. Eu gostaria só inicialmente aqui de cumprimentar as várias autoridades presentes e certamente aqui omitirei várias porque são muitas presentes. Cumprimentar todas as senhoras e senhores. Mas um cumprimento especial não poderia deixar de realizar os deputados federais componentes da comissão aqui presente, o deputado Onyx Lorenzoni, o deputado Joaquim Passarinho, o deputado Waldir Colato e o deputado Luiz Carlos Rauli. Parabenizo pela iniciativa. Acho que é importante que esse projeto, pela sua relevância, seja discutido não só no Congresso, como foi amplamente discutido em diversas audiências públicas. Nós pudemos acompanhar o esforço que foi realizado, mas também é importante a discussão nas cidades, nas capitais, nos fóruns regionais. Gostaria de cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes. Vou tomar a liberdade de cumprimentá-los na pessoa do deputado estadual Evandro Araújo, aqui presente. Um cumprimento também ao Ministério Público, ao doutor Detôr de Lagno, ao doutor Robertson Pozzobon, aqui presentes. O Ministério Público teve essa feliz iniciativa de pensar um pouco além dos casos criminais concretos e apresentar uma proposta legislativa ao Congresso para aprimorar o nosso sistema de justiça. E, realmente, foi uma ideia muito feliz, permitindo que nós pensemos em ir adiante e não ir para trás. Gostaria de cumprimentar também aqui todos os populares que fizeram, que deram apoio a essas dez medidas. Eu tomo a liberdade para cumprimentar na pessoa da senhora Rosa Richter, aqui do lado. E também, imagino que tem vários apoiadores, até pelo entusiasmo do público aqui presente. Em agradecimento pessoal, por fim, pela calorosa recepção, quando eu cheguei aqui, agradeço. Feito esses cumprimentos, eu estive no Congresso, a convite da comissão, para falar sobre esse projeto das dez medidas. E, naquela oportunidade, eu tomei a liberdade de me alongar sobre o tema e apresentar algumas considerações técnicas. Foi uma audiência um pouco mais longa. E, hoje, em realidade, a minha pretensão não é falar tanto, é falar um pouco mais brevemente, mas sobre o contexto dessas dez medidas e a importância delas. Para deixar muito bem claro, desde o início, já falei isso publicamente, as dez medidas não constituem uma iniciativa minha, uma iniciativa que começou com o Ministério Público e transcendeu o Ministério Público pelo apoio popular e hoje está na Câmara. Mas, apesar de eu não ter um papel relevante na apresentação delas, eu endosso elas, eu coloquei minha posição pública na Câmara, muito claramente, que eu endosso as medidas, coloquei minha opinião, o que não impede, eventualmente, disso ser discutido e deliberado no Parlamento, que é o local próprio. Isso acho que é algo muito natural. Há uma expectativa da sociedade, pelo contexto, de que elas sejam aprovadas, se não integralmente, então, a maioria das medidas. O que não impede que passe por um crivo parlamentar, como é natural, em qualquer regime democrático. Eu me assusto, às vezes, quando vejo algumas críticas, como se o Ministério Público tivesse uma pauta autoritária em apresentar esse projeto, ou pelo contrário, foi feito um projeto no que eles acreditam que deve ser melhorado o sistema e foi colocado no local próprio do Parlamento para ser discutido. Ninguém tem a pretensão de apresentar isso como se fosse dez mandamentos ou coisa que o valha. E a disposição dos procuradores que estão ao cargo de uma investigação criminal imensa, de mesmo assim se disporem a ir nos locais e discutir, eu acho que é totalmente elogiável e faz parte da nossa democracia. Mas, em final, por que as dez medidas? Eu fico numa posição um pouco delicada, porque eu sou juiz do caso envolvendo lá os crimes na Petrobras e não tenho total liberdade de falar sobre esses crimes. Mas, como são várias ações penais, vários desses casos já foram julgados, então eu posso fazer algumas reflexões em cima desses casos já julgados, pelo menos. A corrupção existe em qualquer lugar do mundo, seja nos países mais envolvidos, seja nos mesmos envolvidos, seja na Dinamarca, seja em Zimbábue, seja no Brasil. O que, no entanto, esse caso revelou, considerando pelo menos as sentenças já prolatadas, é que a corrupção, no âmbito dos contratos da Petrobras, ela havia se tornado, e aí eu tenho utilizado uma expressão, que não é minha, mas me apropriei dela, que é uma corrupção sistêmica. Ou seja, a corrupção não mais como um ato isolado no tempo e espaço, mas a corrupção como uma prática naturalizada. Não é que acontecia uma ou outra vez, mas, ao contrário, a regra do jogo, e várias testemunhas que depuseram no processo utilizaram dessa expressão, a regra do jogo era que se pagava propina nos contratos da Petrobras. A investigação, em algumas situações, transcendeu um pouco a Petrobras, mas também se verificou que em outras searas da administração pública havia indicativos de que a corrupção havia se tornado sistêmica. Então, por exemplo, por questões circunstanciais, foram investigados alguns contratos de publicidade da Caixa Econômica, e ali também verificado aquela prática da corrupção como uma regra, e não propriamente como uma exceção. Parte do caso do desenvolvimento das investigações envolvendo, por exemplo, a eletronuclear, nós tivemos que mandar para o Rio de Janeiro, e recentemente até veio a notícia de que o juiz, que recebeu muito velozmente conduziu o caso e prolatou a sentença, e também verificado nos contratos lá de construção de Angra 3, a cobrança da propina como uma regra. E, abstraindo do caso da Petrobras, nós assistimos quase todo dia nos noticiários jornalísticos, informações sobre operações aqui, acolada, à Polícia Federal, não necessariamente envolvendo somente a esfera federal, mas nos quais se apuram graves crimes de corrupção. Pois bem, considerando tudo isso, acho que é possível nós afirmarmos que há realmente indicativos de que a situação não está muito positiva. Longe dizer que todos são corruptos, muito pelo contrário, e aqui eu não me refiro somente à classe política, mas é forçoso reconhecer que a corrupção alcançou uma dimensão extraordinária no Brasil. E, diante desse quadro, diante desse diagnóstico, é pensar o que nós vamos fazer a respeito disso. Muito natural que se pretenda que, nos processos judiciais, nos casos concretos, se tem uma aplicação mais vigorosa da lei, o que é que tem sido, aparentemente, sido feito. Mas é preciso, acho que, ir além e se pensar em melhorar o nosso sistema para que nós possamos superar esse quadro. Ou seja, nós precisamos de reformas mais amplas, nós precisamos de uma agenda de reformas, nós precisamos de reformas gerais. Até o momento, o que se observa é que, mesmo no que se refere a reformas gerais, as iniciativas principais têm vindo do judiciário. Então, vamos citar, especialmente, duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, acabou entendendo que as doações eleitorais das pessoas jurídicas, na forma como estavam reguladas, na legislação, elas eram inconstitucionais. E proibiam a doação de pessoas jurídicas. Sei que tem muita gente que criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão, por entender que a decisão foi muito ampla. Mas o fato é que a legislação anterior, que foi invalidada, ela estabelecia algumas restrições de doações de pessoas jurídicas, mas eram muito tímidas. Nada impedia, por exemplo, que uma empresa tomasse um empréstimo bilionário no BNDES e, no dia seguinte, realizasse uma doação a um agente político, a um partido político, que, eventualmente, pudesse ter ajudado nessa tramitação. Diante dessa timidez das restrições das leis, o Supremo Tribunal Federal optou por uma proibição geral, sem prejuízo, eventualmente, de que isso possa ser discutido novamente. Mas, me parece que admitir doações por empresas com contratos com o poder público, realmente é algo temerário, porque se abre aí uma porta grande para eventuais relações espúrias. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nesse ano, tomou decisões importantes relativamente à justiça criminal, ao sistema de justiça criminal, dizendo que, a partir de uma condenação por uma corte de apelação, se pode executar a pena independentemente dos recursos aos tribunais superiores. Claro que, se apresentado um recurso aos tribunais superiores que seja plausível, pode o tribunal superior proferir uma decisão, suspendendo provisoriamente o julgado. O problema é que a regra anterior, que tinha que se esperar o último julgamento, favorecia, dentro do nosso sistema, generosas possibilidades de recurso, generosas regras de prescrição, que o caso fosse eternizado. E, como foi dito aqui pelo procurador da República, o doutor Deltan, que casos criminais, nos quais a prova era retumbante contra o acusado, virassem, na prática, pó por questões meramente formais. Agora, embora essas decisões do Supremo Tribunal Federal sejam dignas de todos os elogios possíveis, o que ainda nos falta é uma reação mais incisiva por parte das demais instituições. E o campo próprio, o melhor fórum para essas discussões e para virem essas reformas é exatamente o Congresso Nacional. Daí porque vi com muito bons olhos não só a iniciativa do Ministério Público, mas o fato de que a Câmara nesse segundo semestre realmente tomou para si essa tarefa de examinar e deliberar sobre esse projeto das 10 medidas. Não vou discutir uma a uma essas propostas porque eu me alongaria muito, mas eu já falei publicamente as medidas são relevantes, podem ser discutíveis em alguns aspectos, certo? Mas, se aprovadas, elas têm um ganho, elas geram um ganho intrínseco, por óbvio, são medidas boas, vão melhorar o nosso sistema de justiça criminal, mas o fato mais importante é que, se aprovadas, isso é uma sinalização importante por parte do Congresso Nacional. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. E, diante de um contexto dessa espécie, o que é natural esperar é uma ação legislativa no sentido de aprovar medidas que nos auxiliem a superar esse quadro de corrupção sistêmica. Em outras palavras, e sem querer ser aqui maniqueísta ou coisa que o valha, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. Por isso que eu acho extremamente importante essa iniciativa e por isso que eu felicito a comissão aqui presente e todo o trabalho que vem sendo realizado para discutir essas medidas. E eu tenho a fé, acredito que, espero que, evidentemente, que não esteja enganado, que a comissão vai aprovar essas dez medidas, se não em sua integralidade, em sua maioria. Se, eventualmente, tiver alguma medida ou outra mais polêmica que entenderem que pode prejudicar a aprovação do todo, se for o caso, eu vi que foi feita toda uma polêmica em cima de validação de provas ilícitas colhidas de boa fé. Realmente, é um tema delicado. Eu, quando imaginei essa situação, imaginei uma situação bem prosaica. Por exemplo, um policial pode fazer uma busca e apreensão sem mandado judicial se ele acredita que existe uma situação de fragante delito em determinada residência. E eu imaginei, por exemplo, um policial que se engana numa avaliação de circunstâncias e realiza aquela busca e, pelo fato de ele ter se enganado, a busca seria ilegal, mas, acidentalmente, ele encontra a prova de um crime naquele local. Então, poder aproveitar essa prova. Ninguém nunca imaginou discutir validação de confissão obtida sob tortura. Isso é um delírio. Mas, se o problema é esse, então, tire essa parte. Não me parece que é essencial para as dez medidas essa provisão específica. Agora, existem provisões propostas nessas dez medidas que realmente são essenciais. É necessário, por exemplo, uma criminalização mais clara do Caixa 2 nas nossas eleições. É errado, não deve ser feito. Se a prática é generalizada, isso é mais um sinal de que nós temos que mudar. e é preciso ter uma criminalização mais adequada. Hoje nós temos uma criminalização no artigo 350 da lei eleitoral que é uma criminalização meio esquisita. E, realmente, é a hora de nós olharmos para frente e superarmos esse tipo de problema. Eu não vou ser exaustivo aqui no que eu pretendo dizer que me parece mais relevante, mas, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito, as regras sobre confisco alargado, prevenir o acontecimento da prescrição. O processo criminal tem que acabar com o inocente indo para casa e com o culpado indo preso. Quando não acontece isso, quando não acontece isso, é uma anomalia, algo errado aconteceu. E, eventualmente, isso pode acontecer. Mas não pode ser com frequências, assustadoras, que nós, muitas vezes, assistimos em determinados processos criminais, principalmente quando envolvem crimes contra a administração pública. Então, ter regras de prescrição, tudo bem, mas não que elas devam ser assim, tão generosas como é no nosso sistema. Porque aí é sinônimo de impunidade e nós não podemos concordar com isso, especialmente dentro de um contexto de corrupção sistêmica. racionalização do sistema de recursos, a previsão de algumas normas especiais para prevenir também nulidades no processo. Então, existe ali uma série de medidas que me parecem importantes e que, sim, aí realmente é um cerne dessas medidas e que elas, me parece necessário que elas sejam aprovadas. Caminhando para o final, eu queria colocar dois exemplos interessantes, que na verdade são dois exemplos históricos. Diante desse quadro de corrupção sistêmica, é claro que nós precisamos enfrentar isso com processos judiciais sérios, não necessariamente que resultem em condenação, mas processos judiciais sérios que cheguem ao final em um tempo razoável e que, como disse, aqueles culpados sejam condenados e aqueles inocentes ou que não haja prova sejam absolvidos, mas um quadro de corrupção sistêmica é necessário mais do que uma ação vigorosa da justiça criminal, o Ministério Público, Polícia, Judiciário, para superar esse quadro. E nós temos dois exemplos históricos interessantes, que eu vou falar muito rapidamente. Um deles, a maioria já ouviu falar, que é sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, foi uma operação enorme no início da década de 90, começou em 17 de março de 92 com a prisão de um administrador público de uma instituição de repouso para idosos e essa operação foi crescendo, esse indivíduo confessou seus crimes, revelou crimes de outros e também na Itália, após algum tempo de investigação, revelado ali um quadro de corrupção sistêmica. em quase todo contrato na Itália havia pagamento de propina. Propina que era destinada a agentes públicos e propina que era dirigida a agentes políticos e propinas que eram dirigidas a partidos políticos. Teve uma intensidade muito maior do que a nossa Operação Lava Jato aqui. Para se ter uma ideia, mais de 5 mil pessoas foram investigadas só pela Procuradoria de Milão e 800 pessoas foram presas nos primeiros 3 anos dessa operação. Mas o que aconteceu? Dois anos depois dela ter se iniciado, para o segundo semestre de 1994 e dali por diante, houve uma reação do sistema corrupto. E essa reação foi principalmente caracterizada pela aprovação sucessiva de leis pelo Parlamento Italiano que minoraram os alcances da Operação Mãos Limpas. Então, foram leis que anistiaram crimes, foram leis que anistiaram penas, foram leis que estabeleceram dificuldades procedimentais nas investigações. O resultado foi que, apesar de toda aquela intensidade, o número não tão expressivo de investigações resultaram no final em punições e condenações. Não porque os investigados fossem inocentes, mas porque foram se colocando cada vez mais dificuldades para que aquelas situações de culpa se tornassem casos de punição e de condenação. Resultado, hoje é um pouco controverso na Itália se a Operação Os Mãos Limpas de fato mudou o país. Se a Itália hoje é menos corrupta do que era na década de 90. É muito difícil fazer esse cálculo porque não tem como suprimir um evento histórico, afinal de contas. Eu acredito que sim, porque pelo menos houve uma diminuição da escalada da corrupção. Mas parece claro que se perdeu uma oportunidade para que a Itália que é um país normalmente considerado com graves problemas de corrupção superasse de vez aquela situação. E qual foi o problema? Os órgãos legislativos não só não acompanharam as ações da justiça mas atuaram contra. Um outro exemplo esse talvez não está conhecido dizem que os Estados Unidos no início do século XX era um país tão ou mais corrupto como qualquer outro país muito corrupto atualmente. Havia monopólios econômicos a corrupção de agentes públicos era algo disseminado a lei federal contra a corrupção era uma lei no papel e isso começou a mudar no início do século XX nos Estados Unidos. Um dos grandes responsáveis foi um presidente famoso por outros motivos que foi o presidente Theodore Roosevelt. E o presidente Theodore Roosevelt era um homem muito vigoroso ele tinha uma frase que ficou famosa fale suave mas haja com um porrete. Mas enfim e ele é conhecido por ter adotado uma política internacional nos Estados Unidos agressiva mas ele também promoveu nos Estados Unidos naquela época incentivou que o Departamento de Justiça tomasse ações vigorosas contra a corrupção contra funcionários públicos federais corruptos. E houve processos importantes nos Estados Unidos especialmente no Oregon envolvendo venda fraudulenta de títulos imobiliários federais e no Kansas e foram centenas dezenas dezenas não desculpe dezenas centenas de agentes públicos processados entre os quais inclusive parlamentares pela primeira vez nos Estados Unidos senadores dos Estados Unidos foram condenados por corrupção com base na lei federal norte-americana o que não havia até então acontecido. Mas ele não fez só isso não ele promoveu reformas legislativas uma delas ele foi um dos grandes proponentes de um ato de uma lei chamada Tillman Act em 1907 que proibiu lá atrás nos Estados Unidos doação eleitoral de pessoa jurídica esse ato legislativo alguns anos depois se transformou num outro ato chamado Federal Corrupt Practice Act de 1910 e hoje nos Estados Unidos embora exista o problema da corrupção pelo menos a percepção mundial da corrupção nos Estados Unidos é menor do que a de países por exemplo como a Itália e como o Brasil não me parece válido afirmar que exista lá um quadro de corrupção sistêmica e pra encerrar aqui minha exposição eu vou tomar liberdade de citá-lo o presidente Roosevelt ele em 7 de dezembro de 1903 fez um longo discurso ao congresso norte-americano um famoso discurso que durou horas cansou lá o congresso mas em um determinado trecho ele fala sobre a corrupção e me parece que ele fala sobre a corrupção de uma forma muito vigorosa e parece-me que essa a perspectiva que nós num contexto de corrupção sistêmica devemos encará-la então vou me permitir encerrar com a leitura do que ele disse tem algumas afirmações hoje que talvez sejam um pouco exageradas talvez algumas não politicamente coetas mas tirando alguns exageros retóricos se enquadra perfeitamente a meu ver do que a postura que nós devemos ter considerando o contexto com o qual nós trabalhamos disse ele não existe crime mais sério do que a corrupção outras ofensas violam uma lei enquanto a corrupção ataca fundações de todas as leis sob nossa forma de governo toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança quem a vende para seu próprio ganho e enriquecimento e não menos grave a ofensa do pagador de propinas ele é pior que o ladrão porque o ladrão rouba o indivíduo enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o estado ele é tão maligno como o assassino porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram de forma semelhante o assassinato da própria comunidade o governo do povo pelo povo e para o povo irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia a exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação não uma desgraça a vergonha reside na tolerância não na correção nenhuma cidade ou estado muito menos a nação pode ser ofendida pela aplicação da lei se nós falharmos em dar tudo que temos para expulsar a corrupção nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade aqui eu vou permitir repetir se nós falharmos e dar tudo que temos para expulsar a corrupção nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade isso é especialmente válido para nós juízes ministério público polícia mas também para os nossos legisladores primeiro requisito para o alto governo bem sucedido é a aplicação da lei sem vacilos e a eliminação da corrupção para finalizar agradeço mais uma vez o convite a atenção de todos senhoras e senhores as autoridades aqui presentes e tenho confiança que a comissão vai tomar as decisões corretas e aprovar esse projeto do ministério público apontando um caminho para o Brasil para frente e não para trás isso é muito importante muito obrigado a todos senhoras e senhores a todos a todos Tchau, tchau.